O Rodriguinho, o Jackson se manda, aí o Rodriguinho também meteu no meio das pernas do Eric, grande bola, Fagner vem cruzamento, o Neguete chega tirando o Dalton, bota pra fora. O G chegou a reclamar ali um toque de mão do Neguete quando ele desliza na grana, o abril imediatamente com esse Dalton, opa, já vai Eric. Grande lance também abusado, o Rodriguinho. E a bola até chega a pegar no braço dele, mas depois de rolar na perna, na barriga, que vai atrás dele, tocou por dentro, o Rodriguinho deixou passar pro Jô, tentou com o Maicon, cabe o tiro, vem a batida, espalma de novo. E quando o Romero vai pra bola, ele está em posição de impedimento, outra vez o jogo está parado, a marcação aí do Eduardo Gonçalves da Cruz. Tem espaço pra descer, Maicon vai passando, pediu de volta, a bola pra ele, tocou pra trás, o Rodriguinho ajeitou, doou, bateu em cima do Jogueira, a bola vai embora. Passando pra entrar, fuzilando, ele tentou ajeitar, tentou fazer mais um corte, tem um monte de vento de verde aparecendo a frente dele, talvez uma maior chance do 40 do jogo. Olha só, boa tabelinha, Guilherme era na Maicon, Maicon acha o Rodriguinho aí, ó. E tentou mais um corte ali, já tinha o Tata pra fazer o desvio. Agora a Maicon, como no, lá vem o cruzamento, bola pra rua na grande área, Pabllo, espalma de novo! Defesaça do goleiro do Liverdense. Olha só o cruzamento, subiu sozinho o Pabllo, espalmando o goleiro, evitando o primeiro gol da noite. A abertura pro Eric, olhou pro meio da grande área, lindo drible pra cima do Arana, trouxe pra linha de fundo, bateu cruzado, desviou a zaga, tirou mal, Rafaal, meteu por cima da trave. Lá vem o Jackson, cruzou no meio da grande área, Jô, a bola desviou, olha só pra Pedro Henrique, Jô! Gol do Corinthians! Jô! 29 minutos do primeiro tempo, na cobrança do Jadson, vai subir ali o Jô tocando, Pedro Henrique se enrola com os zagueiros, ele ainda consegue dar um toquinho pro Jô fuzilado! O Corinthians sai na frente, o Corinthians aumenta a sua vantagem, Jô! Pinha do primeiro ali pro Romero, cavadinho pro Jô, bandeirinha do impedimento! Seria um lindo gol, né? Seria um lindo gol, mas o bandeira Eduardo Gonçalves da Cruz, pegou o impedimento do Jô, e ele tá um pouquinho à frente, ele coloca o tronco à frente, ele fica em posição de impedimento. Seria uma linda jogada, uma cavadinha do Romero, uma bela finalização do Jô. Tentou passar e passou bonito, é habilidoso, passou por três, opa! Que beleza! A gente não pode elogiar, né? O Eric saiu com os caras, ó, bora lá, vou, 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 um pra lá, opa, um pra cá, passei por um, passei por dois, tirei o terceiro, agora eu se consagro! E aí, a bola saiu em lateral lá do outro lado, né? Nem pela linha de fundo ela foi. Tentando o lançamento pro meio da grande área, Rafael Silva de cabeça, a bola passou muito perto da trave esquerda, chegou perigosamente o Luger Benz, essa cabeçada aí do Rafael Silva, repara, ó, nas costas ali do Pedro Henrique, e a bola vai pra fora. Novo Jaxson na cobrança, lá vem a bola, tira de cabeça o Paulinho, Rodriguinho na sobra, olha a tentativa do Michael! Uma chicotada na bola, passou muito perto da trave direita, você vai rever, ficou bonito ali de primeira, o camisa 30 do Corinthians. E aí, a bola alta no meio da grande área, o desvio, a bola vai pra fora! O zagueiro Pablo, chegou como um foguete ali pelo meio, você vai reparar na repetição, de novo sem marcação, né? A bola passou muito perto, esse goleiro torceu pra não entrar. Volou, Diogo Sodré, mais atrás, Ricardo, cabe o tiro, vem a batida, ouviu o desvio! Aí o Diogo Sodré, o toque pro Ricardo, ele, olha, olha a liberdade que ele teve. E aí a bola diz, o goleiro do Corinthians, acordada no time, pro Jaxson, posição legal, ele, o goleiro, a batida, na trave! A trave, a bola vai pra fora, o goleiro desviou! O Corinthians teve a chance de pular outra vez à frente, posição legal do Jaxson, o Paulinho não saiu. Aí ele capricha, a bola pega no pé do goleiro, vai pra fora, pegou na trave não, pegou no pé do goleiro, foi pra fora, eu escanteio. A bola pega no pé do goleiro, vai pra fora, pegou no pé do goleiro, vai pra fora, eu escanteio.